E aí galera, tudo bom? Eu sou o Nere, eu trabalho com animação e eu sou o instrutor aqui na High School. Hoje eu vou mostrar pra vocês um add-on que vai adiantar muito a vida de vocês quando estiver fazendo animação 2D no Gris Pencil. Então esse é um add-on que não vem por padrão no Blender, então eu recomendo vocês virem aqui nesse blog do estúdio La Cuisine. Eles criaram essa ferramenta justamente porque estavam trabalhando num projeto com o Gris Pencil e é realmente uma ferramenta que eu sempre quis e muito útil, né? Que ela faz, deixa você criar paletas, né? Então aqui nesse blog ele vai ter o link pra você baixar no GitHub. Como ele não é nativo do Blender, você tem que ir lá em Edit, Preferences e instalar ele nesse botãozinho aqui, né? Você seleciona a pasta do Zip e deixa ele aqui ativo, né? O nome dele é esse, Color Picker. E aí a gente já pode fechar. E pra você utilizar ele tem que lembrar de já estar aqui no Draw Mode, né? No seu Gris Pencil, onde você consegue fazer os desenhos aqui. E a maneira que você usa tem lá na documentação dele, no GitHub, mas apertando o A ele deve abrir o menu, né? Ele não abriu aqui, apareceu aqui, ó, No Active Palette. Então a gente tem que criar uma apertando Alt Shift A, né? E aí ele aparece esse maisinho aqui. Então se eu criar, ele é bem intuitivo, né? Você vai clicando, ele vai dizendo o que você faz. Então eu vou chamar aqui de, sei lá, minha paleta, só pra exemplificar, ok? Aí ele já criou. E quando você, ele tem algumas bolinhas que aparecem quando você clica aqui, né? Então se eu clicar aqui fora, ele vai pedir pra eu selecionar um material que eu quero que apareça ali, né? Então eu vou selecionar, por exemplo, esse amarelo aqui. Dá um ok. E ele já apareceu a bolinha ali, amarela, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui embaixo, né? Já que as pernas do personagem são laranja, eu posso botar aqui embaixo, que faz sentido. E escolher o material da perna. E eu posso também aqui no meio, escolher uma imagem pra meio que representar a paleta, né? Então eu posso vir aqui, ó, Downloads. Eu já tinha preparado uma. E aí se ele não aparecer nada aqui logo de cara, é porque ele trouxe a imagem aqui pra dentro do Blender, né? Então você clica aqui nesse drop-down e seleciona ela de novo. Dá um ok. Agora sim, ela tá aparecendo ali, né? Tem a referência do nosso personagem. E a gente pode colocar mais cores aqui conforme for necessário, né? Nosso personagem só tem três, né? Que é basicamente o amarelo, branco e preto. Então é assim que fica. Eu posso apertar ESC aqui. E toda vez que eu tiver, por exemplo, fazendo aqui a arte finalização da minha animação, eu aperto A e tenho acesso rápido aqui a minha paleta, né? De uma maneira bem mais prática. E aí, gostou desse vídeo? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E não se esquece de conferir meu curso lá na plataforma da Unhide School. Lá eu ensino como fazer vários tipos de animação 2D completas aqui no Gridspence. E aí, vamos lá!